Escola Correja de Castro, em triunfo, segundo estilo de Santa Maria Magdalena, o primeiro pilotão dos bandeiros do Brasil, do Estado e do Município, formado pelos alunos do NOMO, onde foram lá, informizados. Com a figura de Correja de Castro, fundador da escola Márcio de Santa Maria Magdalena, e outro de julho de 1892, dedicou a aprender a ensinar com prazer. Dicionou na área de exatas do Instituto Benjamin Constante, de cegos iniciando uma brilhante carreira no Mastel, passou para o Instituto de Educação e no Internato do Correja de Pedro II. Depois, sendo ensinador fluente, colaborou por anos na imprensa de Petrópolis e no Distrito Federal, abordando problemas sociais, pedagógicos e literários. Foi autor de várias poesias publicadas em jornais e revistas em todo o país. Correja de Castro! Correja de Castro! O segundo pilotão faz alunos de preto, representando a princesa Isabel, aluna Gabriel, terceiro ano, aluno João Vido, do primeiro ano, vestido de estrago, sendo libertado pela criação da Lei Áurea. Agora, o Cilindro! Foi libertado, aqui, simbolicamente, pela criação da Lei Áurea. Enquanta de Estado de Estado de Estado de IBRE, a é Ministeria do Correja de Cristo! Amém? E vem, ou avança em poucos momentos os dois que permitam a unção de para dar seus trajeiros aqui. Volta a treinar aqui em frente ao balão. E vem, ou avança em poucos momentos os dois que permitam a unção de para dar seus trajeiros aqui. A previsão de para dar seus trajeiros aqui em frente ao balão. Seu Zé, não podia faltar o senhor Não pode faltar o senhor Seu Zé, não podia faltar o senhor